Este capítulo apresenta quatro temas. A pureza e perfeição dos animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício. Dois, a punição daqueles que adoram ídolos. Três, o recurso de apelação dos tribunais de justiça ordinários para o superior do sinédrio. E quatro, instruções a seguir quando se desejasse ter um rei sobre o povo. No verso 1, somos informados que os animais sacrificados tinham que ser saudáveis. Os requisitos exigidos em animais destinados ao abate são descritos em Êxodo 12, 5 e Levítico 1, 3. Versos 2 a 7, ordem para matar idólatras. O grande propósito previsto na eleição de Israel era preservar o conhecimento e a adoração do único Deus verdadeiro. E, portanto, da idolatria de qualquer tipo. Seja o culto dos corpos celestes ou de alguma forma mais grosseira. Isso era chamado de transgressão de seu pacto. Ou seja, transgressão do pacto de Deus. Nenhuma dignidade, honra, cargo ou sexo poderia mitigar, diminuir a gravidade desse crime. Versículos 8 a 13, os sacerdotes e juízes tinham que resolver as controvérsias. Em todos os casos civis e criminais, em que houvesse qualquer dúvida, em que houvesse qualquer dificuldade em chegar a uma decisão, os magistrados locais deveriam submeter o tema, por referência, ao Tribunal do Sinédrio, que era a corte suprema, composta de pessoas civis e eclesiásticas. Versos 14 a 20, eleição e obrigação ou obrigações de um rei. O rei teria que possuir certos requisitos indispensáveis. Por exemplo, teria que ser israelita, da mesma raça e religião, para preservar a pureza do culto estabelecido, bem como para ser um tipo de Cristo, o rei espiritual e um de seus irmãos. Agora, amigo, as ordens claras que Deus ofereceu e estabeleceu, infelizmente não foram suficientes para que as pessoas vivessem de maneira correta, de maneira justa, de maneira digna. É claro que a culpa não era de Deus, mas de um coração humano rebelde. Para seguir corretamente os mandamentos de Deus, precisamos de um novo coração, um coração renovado. E somente Deus pode nos dar um coração assim. Peça isso agora. Que o Senhor abençoe você. Amém.